Quem veio ao Salão de São Paulo 2018 não teve do que reclamar. Tivemos importantes lançamentos do mercado, supercarros de peso e os tradicionais conceitos. Mas neste caso, peraí, não estou falando daqueles protótipos mirabolantes com propostas exóticas, mas de modelos muito próximos da realidade e que logo, logo veremos nas ruas do Brasil. Fastback. Esse é o nome do principal destaque da Fiat na 30ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo. Ele foi o centro das atenções na mostra. Sim, o visual é um capítulo à parte e bebe na fonte dos chamados SUVs cupês, utilitários que têm caimento acentuado do teto na parte traseira. Mas também dá para chamá-lo de o SUV da Toro, pois é fácil notar a semelhança com a picape na dianteira. A Fiat não divulgou muitas informações, mas arriscamos que entre 2019 e 2020, a fabricante lance um SUV Coupé baseado na Toro, ou mesmo aproveite o desenho frontal do Fastback para ser usado na primeira reestilização da picape no ano que vem. Já a Hyundai levou para o salão esse cara aí, o Saga EV. Sim, dessa lista aqui, ele é disparado o carro com desenho menos convencional, é verdade. Mas não se engane, daí deve sair o novo visual do HB20. Ou seja, espere ver os faróis e lanternas cheios de recortes e a lateral com vincos pronunciados no novo hatch compacto. E apesar do Saga EV adiantar o visual do novo HB20, a marca coreana o apresentou como um conceito de SUV compacto urbano e 100% elétrico. A Ford também foi outra a levar um conceito, mas aqui baseado em um modelo de produção, a Ranger, que ganhou a versão Black Edition Concept. Ela segue na linha de carros como temática preta, moda que vem ganhando bastante espaço aqui no Brasil. A Ranger Black Edition Concept traz a carroceria, retrovisores e rodas de 18 polegadas pintadas de preto. Há também faróis de máscara negra e grade dianteira com esse belo logo retrô da Ford. Agora resta saber se a Ford vai dar o sinal verde para a sua produção, pois o público para esse estilo escurecido não vai faltar. Temos ainda a interessante Volkswagen Taroque, que mostramos no programa anterior. A rival da Fiat Toro foi mostrada como conceito, mas está praticamente pronta. Traz a plataforma MQB reforçada e preparada para tração integral, fora que vai ter a capacidade de carga de até uma tonelada. Se a lacuna entre Saveiro e Amarok era grande, esse espaço será bem preenchido pela Taroque. Fazenda Corona Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma